Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma novidade. A Credis e a Visa firmam uma parceria. Credis vai virar Visa? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal, hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Que maravilha, né gente? Bastante rapidinhas. Vem tendo uma por dia aí, graças a Deus, notícia que não para, não é verdade? A Credis, bandeira administradora de cartão de crédito, em parceria com a rede de varejo de modelo Open Private Label, anuncia parceria estratégica de negócio com a Visa, empresa líder em pagamentos digitais no mundo. As 48 redes de varejo, clientes da Credis, passam a oferecer cartões Visa para seus consumidores e com isso todas as inovações atreladas à marca, além da citação global. O objetivo da Credis com a parceira é levar ainda mais eficiência e inovação, tanto para os varejistas, com soluções que os ajudem a aumentar venda, atrair e afidelizar os clientes, quanto para os consumidores, com uma experiência de pagamento mais completa, moderna e conveniente. A estratégia da Credis é disponibilizar aos seus consumidores finais das redes de varejo parceiras a ampliação da citação nacional e internacional em mais de 2 mil pontos de venda, seja no ponto de venda físico ou no e-commerce, em pagamentos aplicativos de diferentes segmentos, acesso aos caixas eletrônicos, além das novas tecnologias do meio de pagamento, com pagamento por aproximação, ferramentas, autenticação e outras. Gente, tudo bom com vocês? Está gostando do vídeo? Está curtindo? Dá um like para a gente, se inscreva no canal, se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, nossos vídeos são diários e também agora em dezembro nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos, um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Fernando Pérez, control manager da Visa do Brasil, explica que a parceria foi cuidadosamente desenhada para solucionar as principais demandas dos clientes da Credits e para levar ainda mais inovação e segurança aos consumidores. No mundo, temos mais de 600 programas de cartões Co-Brand. Nossa liderança e estrutura global oferece aos nossos parceiros o melhor em estratégia, inovação e segurança. Visa e Credits, juntas, trazem esse benefício para os consumidores das mais de 48 redes de varejo em todo o país, fazendo com que eles prefiram usar seu cartão ao invés de dinheiro em espécie conclui-telis. De acordo com a pesquisa, o brasileiro e a sua relação com o dinheiro divulgado pelo Banco Central mostra que o dinheiro em espécie ainda é o meio de pagamento mais utilizado pela população, 96%. Responderam que, além de outros meios, também fazem pagamentos em espécie. Na questão, os entrevistados podiam marcar mais de uma opção. 51% mencionaram cartão de débito e 45% cartão de crédito, fonte do Banco Central. Vou deixar para vocês o link dessa matéria na íntegra referente à parceria da Credits, cartão de crédito e Visa, cartão de crédito, onde a Visa fechou a parceria com a Credits. E aí vão começar a emitir agora cartões com a bandeira Visa, tá? Pela empresa Credits. E agora os clientes vão ter seus cartões trocados. E, consequentemente, os clientes terão seus cartões trocados pela bandeira Visa, não mais Credits. Seno Visa aceita aí no Brasil, fora do Brasil, bandeira nacional, internacional, vai depender da rede, né? Que eles têm aí e a forma que eles vão querer a emissão desses cartões aí. Com isso, a Credits cresce também, lógico, né? Terá uma bandeira forte. A Credits já passava nas maquininhas da Cielo, né? Então, era muito limitada. E agora, Seno Visa aceita, então, em todas as maquininhas de cartões. Fez bem, né? A Credits é uma empresa que acho que vocês muitos nem sabiam que existia. Agora, Seno Visa, vem com tudo aí também, tá certo? Esse é o vídeo de hoje referente à parceria Credits-Visa. Aqui no quadro Cartões de Crédito Alta Renda, nas rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.